Esse aqui já são os ensaios do Orfeu, da Conceição. Eles ensaiaram muito no chamado Clube dos Tatuís, que tinha ali no começo do Itanema, no final de Copacabana, que não existe mais, foi demolido há muitos anos. O ensaio, teve um ensaio no Clube Marimbás, que existe até hoje, que é uma beleza no final, lá do Forte, e teve também uma audição fechadíssima no apartamento da Maria Roberta, do Maurício Roberto. Ele era arquiteto e ela era pintora, ali em Copacabana. Não, o Orfeu foi uma coisa que você podia até dizer que era coisa elitista. Engraçado, porque é um espetáculo, a gênese desse espetáculo, que é aquele negócio de valorizar o negro, valorizar um excluído, ela é encenada a partir, inclusive, de uma observação de um americano, que achava que os negros nas favelas brasileiras, que ele visitou aqui, lembravam muito os deuses gregos. Então, você faz aquela comparação. Os nossos deuses, da nossa mitologia urbana, são os negros da favela. Então, você tem todo um espetáculo voltado para uma coisa popular. Mas foi ensinado no Teatro Municipal, produzido por algumas das melhores cabeças do país. Naquela época, você tem cenário do Kniemaier, o Libreta do Vinícius, autor da ideia, a música do Tom. Você tinha os cartazes feitos por pintores e você tinha o próprio Carlos Schlier, um dos cartazistas. O Teatro Nacional do Negro, quer dizer, você tinha essa mistura do popular com uma coisa mais sofisticada. Foi uma repercussão que marcou uma época, mas ficou muito na lembrança de nós, que curtimos música popular brasileira, que valorizamos muito isso, mas não se perdeu com isso. Marcou, mas de que forma? Eu sempre me pergunto de que forma o Orfeu ficou. Mas ele, de alguma forma, ficou, não digo nem no inconsciente popular, mas ele ficou com um marco, com uma contribuição cultural importante, com uma coisa que quase que é pré-cinema novo também, porque o cinema novo começou o negócio disso, favela, né? Tanto que depois vai influenciar, de alguma forma, o Orfeu Negro. Quer dizer, vai criar um filme que é o filme... Eu não gosto do Orfeu Negro, do Caminho, do Marcelo Caminho, não gosto do filme. Eu acho um folclórico, o Vinícius também não gostava, não. Mas é um filme que promoveu o Brasil lá fora de uma maneira brutal. Você até hoje, você encontra pessoas que... Ah, o Orfeu Negro. Pessoas que descobriram o Brasil através do Orfeu Negro. Quer dizer, o Brasil foi descoberto lá fora através da Carme Miranda, que é uma caricatura, e depois do Orfeu Negro, que é uma visão... Aquela, assim, edírica, quase parece o Debré, entendeu? É um Debré carnavalesco. Você vê, o Niemeyer é um arquiteto, caralho. O cara está fazendo cenografia para um espetáculo de teatro. Vinícius é poeta, fez um libreto. O Carlos Esclia pintou, aí foi fazer cartaz. A única coisa ali que faz sentido mesmo, já que era uma peça com negros, é que o teatro, que o Abidia Nascimento e o Teatro Nacional do Negro fosse emprestar seu elenco para o filme. Fora isso, é uma coisa normal. O teatro municipal, isso eu acho uma coisa extraordinária. Não, e você... Eu sei que o Pânio Nascimento contava a história do Rio, contada por várias vozes, e você depois vai juntando os cacos. Você pega, por exemplo, o Cacá Diegues foi levado pelo pai dele, que era uma pessoa importante, o velho Manuel Diegues. Levou o Cacá garoto, o Cacá devia ter 15, 14 anos, ao municipal para ver. O Cacá ficou tão deslumbrado pelo espetáculo que ele passou a vida inteira de ir filmar, filmar. Aí veio o Orfeu Negro, não gostou do Orfeu Negro, com aquela ideia de querer fazer o filme. Acabou fazendo. Eu não gosto do filme do Cacá, modernizando. Porque também sei que uma favela hoje em dia, se não tiver traficante, não tiver coisa, não é... É outro mundo. Aí vira paraíso mesmo. Só falta ter anjinhos, né? Mas a impressão que ficou, como é que marcou um garoto esse espetáculo do Orfeu Negro, que eu não vi. Eu só fui ver, agora fizeram uma reencenação e o filme do Cacá, e o filme do Orfeu Negro. Isso aqui é o Tom, na praia de Ipanema, entre... você vê que é inverno. Ele veio em 64, ele voltou... É em 64, sim. Ele voltou em julho, ou seja, inverno, olha aqui. Na praia, olha a praia, olha o casaquinho aqui. Ele voltou em julho. Ele voltou, ele já tinha lançado a Garota de Ipanema, tinha sido gravado lá, estava estourando, estourando no norte. Ele voltou, aí fez um show com a Caymmi, Caymmi e Visita Tom, foi um show que fez sucesso aqui na época, com a família Caymmi. E no fim do ano, em 64 ainda, ele foi para os Estados Unidos, com a segunda temporada. Ele ficou lá uns quatro meses, ficou com... Caymmi também estava lá naquela época. Aí ele apareceu no show do Andy Williams, Caymmi fez sucesso com o Das Rosas, no cinema, roda, roda, roda... É uma fase importante do Tom, viu? Você estava ali, estava deslanchando mesmo, porque você vê que dois anos antes tinha acontecido o Carling Hall. Aí veio o Garota de Ipanema, aí os Estados Unidos, aquela coisa. Acho que foi nesse ano que ele foi gravar o disco, um disco com o Nelson Riddle lá. Foi uma... O Sinatra é três anos depois. Você vê que isso é... Sabe, para você mostrar como é que é... Estava na roça ali, na... Juiz de fora. Fazia muito sucesso com as mulheres? Fazia. Mas ele não era mulherengo, não. Não? Não, não. Ele... Pacatão, então... Mas fazia muito sucesso. Ele dizia... As mulheres caem por causa da minha música. Eu não como ninguém. Quem como é o Tarso de Castro? Foi o que aconteceu. Ele fez, por exemplo, uma música da Bonita, ele fez para Candice Bergen. E o Candice Bergen foi o namorado do Tarso de Castro aqui, não do Tom. Agora, o Tom foi um dos... Essas fotos não fazem muita justiça aí, não. Parece que ele teve uma noite insônia. Foi um dos homens mais bonitos que eu já vi na minha vida. E eu fui a Hollywood várias vezes. Ele era bonito pra cacete, Tom. O Globo é que era impressionante. O Globo fica assim, pô, imagina. E o Victor Caetano, pô, imagina. É bonito o Tom, não é, puta. E ainda faz aquelas músicas.